Eu acho que com essa equiparação, quando a mulher deixa de ser tabu, guardada para o casamento, eu tenho a impressão que hoje a luta pela conquista é muito parecida. Quer dizer, eu, na minha vida, de amigos, de conhecidos e no consultório, homens achando difícil conquistar mulheres e mulheres achando difícil conquistar homens. Não tem mais a coisa de que a mulher é a bela que está ali na janela e passa os homens e ela vai escolher. Porque não é mais, a posição da mulher, nesse sentido, não caiu no sentido moral, mas desceu para o mesmo plano, desceu para o chão. A mulher pode desejar, ela pode ter sexo quando ela quiser, ela pode escolher, então ela também pode ser rejeitada, o homem também pode se cansar dela, não é mais algo tão preservado. E eu tenho a impressão, vou introduzir uma outra coisa aqui que vocês não perguntaram, mas por minha conta, que uma parte dessa gritaria feminista com a coisa do assédio sexual é puro narcisismo ferido e nostalgia do amor romântico da época da virgindade. Porque quando você é um objeto muito difícil, você é muito valorizado e a aproximação do homem é muito respeitosa, vamos dizer, até os anos 60. Quando você vira um objeto comum, banal, tão banal quanto o próprio homem, ele se aproxima de você como ele quiser. Tanto dizendo gostosa, claro que uma violência é outra coisa, um estupro, um assédio pela força, você não pode consentir. Se você não quer, você não quer. Mas por que ofende tanto que um homem te queira? Por que ofende tanto que ele te queira e depois não te queira mais? Por que ofende tanto que ele te trate como um objeto descartável? Você está com saudade do quê? Do cristianismo, da repressão sexual, do tabu da virgindade? Eu acho que uma parte da gritaria feminista com a coisa do assédio sexual é não conseguir se conformar que tem um ganho com a liberação sexual e tem uma perda narcísica. Você deixa de ser um objeto de culto. Você acha assim, Marcelo? Mais ou menos. Eu acho que o assédio sexual, ele nasceu na competição de trabalho, quando a mulher quer sentar em uma mesa de negócios de igual para igual, mas sempre tem o homem que olha para as pernas dela, que faz chantagem, o homem geralmente que tem poder, que é o empregador e que quer se aproveitar dela. E eu acho que a grita e a exigência de maior controle do assédio sexual é basicamente em relação ao mercado de trabalho, ao competição do mercado de trabalho. Mas, Marcelo, abuso de poder já é um crime. Esse já existe. Quer dizer, o chefe que diz, eu só te dou esse emprego se você for para um hotel comigo, isso pode ser denunciado antes de qualquer lei de assédio sexual. erotizar isso, porque abuso de poder é você dizer, eu só te dou emprego se você for para um hotel comigo, e também é abuso de poder você dizer, eu só te dizer para o seu subordinado, eu só te dou emprego se você passar aquela caixinha. É igualmente abuso de poder. E isso já é crime. Por que se ofendesse ele olhar para as suas pernas? Entende? Você não acha que é uma ofensa? Claro que não é. Claro que não. O que seria assédio sexual para você? Não violência sexual. Eu acho que ele tem essa mistura. Eu concordo com o que o Marcelo está dizendo, que começou a surgir um movimento das mulheres exporem esse tipo de chantagem, que eu chamo de abuso de poder, que é o homem condicionar, o homem chefe, ou a mulher, porque também teve até alguns casos de denúncias de rapazes contra chefas, condicionar um direito até que a pessoa teria, ao emprego, etc., a um favor sexual, isso é um abuso de poder. Mas como todos os outros, como todas as outras formas de abuso de poder. Só te dou emprego se você me deixar usar o seu carro? É um abuso de poder. Eu só te deixo ser ator no meu filme se você me apresentar para o fulano de tal? São chantagem. Do mesmo modo, eu só te deixo ser atriz se você der para mim. Claro que é mais pesado, porque incide sobre o corpo, que é o último reduto da gente, mas é um abuso de poder. Agora, dizer, sou gostosa, eu quero te levar para a cama, eu quero te comer, você tem que saber responder isso, desculpe, de homem para homem. Mas o assédio sexual, a lei... Não é para você ficar cheia de ataques e chamar a polícia. Não, a lei do assédio sexual, estou falando particularmente dos Estados Unidos, é o seguinte, você pode chamar de gostosa, você pode beliscar o bumbum, você pode passar até a mão se você quiser. A mulher... A gente ouve o processo de coisas muito menores que essa. Não, não, a lei diz o seguinte, se a mulher disser não, aí você não pode continuar, entendeu? Claro. Agora, e se a mulher disser um não mais ou menos, porque é muito complicado esse território para você pôr sob a lei. É muito complicado. Você viu um filme que chama O Processo do Desejo? Eu sou totalmente a favor das mulheres processarem os homens por assédio sexual, eu acho um absurdo o que as mulheres passam. E eu acho essa lei ótima, quer dizer, a gente até pode, né, culturalmente o nosso tipo de galanteio é diferente, os italianos adoram beliscar bumbum, o brasileiro adora chamar de gostosa na rua e tal. Quer dizer, você está respeitando culturalmente cada iniciativa de cada povo. Agora, se a mulher disser não, quer dizer, o homem não deve prosseguir, aí não deve prosseguir mesmo. É, se você aplicar leis como as americanas para assédio sexual na Itália, é melhor por as grades em torno do país. Fala-se muito do assédio sexual com a predominância do masculino sobre o feminino. Até nos casos citados de pequenas crianças, é quase sempre um menino em relação a uma menina. Raramente você tem o inverso. Mas, e eu ainda não vi nenhum caso, quer dizer, pode ser que eu não conheça, em que se caracteriza assédio sexual numa relação entre homossexuais, por exemplo. Você já viu algum? Você acha que nós chegaríamos... O porquê do assédio sexual? Porque o homem é mais forte que a mulher. O homem é capaz de estuprar uma mulher com a força, com os braços. Dificilmente uma mulher consegue estuprar um homem com os braços. No caso de dois homossexuais, eles conseguem, teoricamente, se defender. Mas, na certa, você está misturando estupro, cantada, insistência e abuso de poder. Vamos dizer, o insistente... Eu acho que é tudo uma coisa só. Você não pode... O chato não é um criminoso, ele é um chato. Ele é um perdedor, inclusive ele não vai conseguir aquela mulher. Ele não precisa chamar a polícia. Mas o Marcelo fala da violência. Não, violência já era crime. Já é crime. Mas passar a mão na bunda de uma mulher é uma violência. Mas não é crime. Pelo amor de Deus, não chute no cara. Dá uma cotovelada, grita. Agora, chama a polícia. Você vai criminalizar a vida privada até onde? Entende? E situações que podem depender de acordos individuais. Por que você tem que chamar a lei para reger alguma coisa? Que você pode... Por isso que eu estou excluindo as questões de abuso de poder e de força física. Mas questões de chatice, de insistência, de o bêbado que passa a mão. Uma coisa que você pode administrar. Por que você vai perdendo a sua autonomia? Abrir mão da sua autonomia de sujeito e de você considerar o outro um sujeito digno de que você negocie com ele? Para garantir a sua liberdade, a sua individualidade. Para garantir o direito de você ir a uma feira e não ter que ouvir 500 besteiras na sua orelha. O que tem a ouvir? Bom, eu me sentiria ofendido. Você não se sente? Não, claro que não. Em geral, são elogiosas. Então, nós temos algumas... Só o puritanismo vai achar ruim. Eu, Maria Rita. Nós temos algumas questões que já nos chegaram por fax e telefone sobre essa temática. Nós vamos iniciar trazendo uma questão...